Fala aí meus queridos, eu sei que pegar metal é difícil aqui no Pau World, então no vídeo de hoje eu vou ensinar, sem piadinha demais tá, vou tentar Como vocês podem fazer uma fazenda de minério mano, uma fazenda de metal, lingotes de metal, uma região que tem um spawn muito bom de lingotes de metal Quais os paus que você tem que usar pra pegar o metal, que no caso é esse Dumud aqui, e porque que ele funciona e outros não Então eu tenho por exemplo aqui também comigo o Crobat também, o Crobat não é, como é que é o nome? É o Tombat, o Tombat que ele é um excelente pau pra pegar essas coisas Mas o meu no caso aqui tá com depressão, eu tô cuidando dele por causa de um erro meu, e as coisas que você precisa, então lugar, tudo isso, guiazinho, bem rápido, bem direto, bem simples Pra você conseguir farmar metal, porque é uma parada que ocupa muito tempo, é ruim porque a picareta quebra rápido, é ruim porque não tem muito lugar pra pegar Mano, é ruim num geral, então hoje eu vou ensinar pra vocês aí, ó, uma fazendinha, como vocês podem ver, ela tá rendendo aqui, já tá saindo bastante lingote de metal E é bem facinho, tá bom? Bom, primeiro de tudo, aonde ela fica? Vamos fazer só uma coisinha, deixa eu dar um pulo na minha base, só pra eu fazer um descanso Porque vai anoitecer, anoitecer seria importante, tá, por um motivo muito, assim, vamos lá, deixa eu descansar Mas anoitecer seria importante, por quê? Porque eu acho que o primeiro pau que você vai pegar, que consegue fazer bem esse serviço de... Ah, não tô com ninguém aqui produzindo isso, deixa eu dar uma forçada aqui O único pau que você consegue usar pra pegar, inicialmente, minério de metal, tem que ter mineração nível 2, tá? Então, pra começo de conversa, então, por exemplo, ah, o ruchoar não funciona? Não funciona, o ruchoar não pega sozinho porque ele é nível 1 de mineração, de garimpo, né, como vocês podem ver aqui Então, a princípio, o único que você consegue é o tombate, tá? Então o tombate, ele tem nível 2 de garimpo, ou seja, ele pega metal E o tombate só aparece à noite e por aqui, o melhor lugar pra você pegar tombates, inclusive, é perto desse primeiro mamoreste aqui, né? Então, vai ter o mamoreste ali e você pode, toda noite, você dá um pulinho aqui pra tentar farmar um tombate, tá? O mamoreste, se não me engano, ele fica ali embaixo, ó, eu vou até lá, vamos ver, vai que eu dou sorte de pegar ele agora, tá? E aí você consegue já pegar ele logo no começo aqui, ele é nível baixo, né? O mamoreste tá ali, ó Então, por aqui, às vezes, acontece de aparecer o tombate, ele aparece bem de longe, né? Então, é bem tranquilo de você encontrar ele Ó, normalmente ele brilha, que nem os da Edrin, ó, mas, mano, é um spawn muito baixo, tá? Então, esse eu acho que é o maior problema, porque o tombate, ele tem um spawn muito baixo Então, eu já vou ensinar pra vocês também como é que pega aquele outro pau, que é um pau melhor pra você Ô, sai, mano, que é um pau mais fácil de você achar e você fazer a sua fazenda, tá? Mas, como eu falei, etapa número 1 é localizar aquele local ali que eu tava, ele é pertinho Inclusive, eu acho que você vai ter que estar mais ou menos no nível 15, 20 pra fazer isso aqui Mas é quando o metal vai começar a ser necessário, né? Até lá dá pra dar uma segurada, tal, dá pra farmar manualmente Mas, mano, chega um ponto, velho, que tudo usa minério de metal E o metal é muito chatinho de pegar, nossa senhora Então, beleza, deixa eu só... deixa eu ver, ela não vai passar, né? Como é que eu vou descer de você? Boa Aí vamos descansar pra ficar de dia Então, primeira coisa, você vai ter avançado um pouquinho no jogo Você vai fazendo as missões do tutorial Se você não viu o meu guia básico ainda, dá lá uma olhada Mas você, com certeza, já vai ter liberado a primeira boss fight, né? E ele tá muito perto da primeira boss fight, tá? Então, a primeira boss fight é aqui, né? Na torre dos caçadores ilegais de Heine E você vai ficar aqui perto desse respawn aqui, tá? Você tem um lugarzinho pra nascer por aqui Que é essa torre aqui, certo? A boss fight é ali, ó E aí, manos, você vai puxar alguma montaria sua, né? Ô, meu Deus, eu tô burro pra variar Tô apertando esse botão, tudo errado E aí você vai usar alguma montaria sua Você vai ignorar esse primeiro acampamento aqui Tem uns caçadores Mas é legal que eles normalmente têm alguém capturado ali, né? Então só vale a pena você brigar aqui pra tentar pegar Seja lá quem tiver capturado ali É uma briga fácil, vocês viram? Eles são nível baixo e tal Mas você vai passar por esse acampamento, né? Como vocês estão vendo por aqui Você pode passar por dentro e tal E por fora, ó E ali você já vai ver mais ou menos onde eu tô Por aqui dá pra você fazer uma subida, né? Você pode vir escalando por esse lugar aqui, tá vendo? Ó, você vai ter esse aberto Você vai escalar por aqui Você vai passar aqui por cima E ali é a região que vai ter esses spawns de pedra, tá? Mano, é muito ali Tem uns 5, 6 veios de metal ali Então é bem tranquilo de você chegar até aqui E você, ó, tá vendo? Olha quantos já tem, ó Tem 1, 2, 3, 4, 5 E isso que eles estão ali garimpando, ó Eles estão ali pegando as coisinhas deles Fazendo o farmzinho de metal deles, né? Pra você fazer isso aqui, de novo Você vai ter que ter um certo nível Porque, como vocês podem ver, eu tenho uma segunda base, né? Então você tem que fazer um segundo É... É... Caixa de pau, né? Acho que é caixa de pau isso aqui Enfim, sei lá E aí o que você precisa? Bom, primeiro de tudo Você precisa de uma fonte de alimentação, tá? Então não esquece de fazer Um negocinho pra plantar as frutinhas Não esquece de fazer Eu esqueci, tá? Por isso que o meu tombete tá zoado lá É a fonte de relaxamento deles aqui, né? Como é que é o nome dessa bagaça aí mesmo? Isso aqui é muito importante O Argos tem mais E a fontezinha de comida, tá? E aí você vai precisar de um baú Pra eles guardarem E dos forninhos Que é pros seus pokémons Fazerem os lingotes de metal, tá? Então, ó Eu já coloquei aqui, ó Mas já tem mais 15 pra fazer, né? Só nesse... Eu tinha zerado o meu estoque Mas só nesse rolezinho que eu dei Já produziu mais Esse aqui tá produzindo 64 Então assim Isso aqui é o que você precisa O Foodler Eu percebi que ele é um dos melhores Pra recolher os metais, tá? O Foodler, ele tá dentro das cavernas Mas qualquer pau que pega Que consegue pegar Carregar coisa Já vai te ajudar Mas o Foodler Que tá nas caverninhas Ele tem mineração também nível 1, tá? Ou seja, ele não vai quebrar as pedras Mas eu percebi que pra transportar as pedras Ele é o melhor, tá? Bom, beleza Então já temos o local A estrutura básica Inclusive é importante que você tenha Talvez um Leaf Monkey Ele vai te ajudar Porque o Leaf Monkey Ele vai fazer a parte da plantaçãozinha aqui, né? E tal E regar Você precisa de alguém pra regar Mas o próprio Doomundi vai poder Regar as suas plantas também pra você, tá? E agora Vamos pro grande segredo Que é pegar esse Doomundi Cara, o Doomundi está longe, tá? O Doomundi está nessa outra ponta Ele tem dois lugares Ele aparece aqui nessa pontinha, tá? Como uma boss fight fixa Então é muito fácil de pegar ele Ou ele aparece aqui nesse deserto, tá? Só que, mano Aqui o deserto é um pouco mais complicado Os inimigos são um pouco mais fortes Então você vai ter que tomar cuidado Pra chegar aqui Mas aqui ele tem de rodo Tá? Só que eu percebi É que eu estou sem esfera de pau, né? Então eu vou precisar descolar Umas esferas de pau antes Ué, cadê os folgados? Oh! Oh, 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 oh O Fox Parks Tá maluco, cara Nossa, aperta o botão errado toda hora, né? Deixa eu jogar ele lá Pra ele continuar produzindo nossos Lingotes Ué, não foi Ele decidiu não trabalhar Como não há trabalho fazendo as redondezas? Tá doidão? Eu acho que há Ué, ele ficou louco, cara Como assim? Ele falou Foda-se Não quero mais trabalhar Ué Tá loucácio, irmão Peraí Eu acho que eu tenho mais aqui guardado Vamos substituir ele Deixa eu ver se tem algum O que é aquilo ali? Ele é escravo do trabalho Velocidade de trabalho Ah, boa, velho Já vou pegar você Tem um que é brutal ali Mas eu não quero Eu quero reforço Espírito artesão O que é espírito artesão? Dos dais Nossa, que beleza, hein? Vai ser você mesmo Que eu vou colocar Pô, mas eles não estão trabalhando Bom Deu algo de errado aqui, né? Ah, atribuição fixa Para minério metálico Foi Bem sucedida Bom Ou eu mandei mal No tamanho Do negócio, né? Não, ó Ah, sei lá Por que eles não estão Querendo trabalhar Deu algum bug aqui Era para eles Estarem fazendo isso aqui, tá? Não sei o que aconteceu Ó Tão malucão, pô Tão malucão, tô malucão Não tô afim de trabalhar, não Bom, beleza Patife, como que eu chego lá longe? Ou você pode ir voando Até aqui Ou o encruzilhado Dos exploradores é perto Ou você Esvazia o seu inventário E se mata Quando você se matar Você vai poder dar um Você vai poder nascer Na ilha dos ventos gélidos, tá? Você vai nascer pelado Mas você pode nascer Aqui em cima, tá bom? De todo jeito Eu fui andando Porque, como eu falei Para vocês Tem aquele fixo ali Então, de tempos em tempos Ele vai spawnar por aqui O Dumond Mas aqui é o lugar melhor Para pegar eles, tá? Então você vai dar um teleporte Para cá Lembra que os paus aqui São fortes São paus grandes São paus perigosos Então você vai Na moralzinha Para pegar eles ali Então vamos já subir aqui No meu Eu acho que nível 20 Aqui é mais ou menos O ideal para você fazer isso Ah, eu tô sem Eu tô sem pau-bola Mas no final das contas Também dane Isso eu não preciso capturar eles Eu só preciso mostrar Para vocês onde é que eles ficam Vem durante o dia Tá, durante a noite É mais chato ainda Esse lugar Deixa eu ver Se eu acho ali Beleza Aqui tem bastante luta boa Aqui também, tá? Vamos ficar ligeiro Deixa ele recuperar a energia Tô com a armadura quebrada Depois precisa arrumar isso aí Ó, e aqui já tem O primeiro Dumond Tá vendo? Eles são chatinhos de lutar Tá? Eles são fortinhos Como você pode ver Esse mesmo aqui Tá nível 17 e tal E aqui pro meio Tem ainda mais, tá? Tem vários aqui Tem um grandão aqui Que tem mineração nível 3, tá? É, que é aquele comédia ali O Dig Toys Mas eu acho ele muito difícil De pegar, tá? Então vai de você Se você quiser pegar Você vai precisar, por exemplo Da Esfera Mega, né? A Esfera de Pau Não vai funcionar Então já é um próximo Nível de mineração, tá? Mas o esquema vai ser o mesmo Você só vai vir aqui E pegar o Dig Toys Que ele também é bom Pra esse tipo de serviço, tá? Mas agora no momento O esquema vai ser Pegar o Dumond Ó, a gente até deu sorte aqui Porque você pode ver Que spawnou os inimigos ali Eles estão dando tiro nos Dumond E eu não preciso nem Me envolver nessa briga, né? Eu vou deixar os Dumond Ali finalizar Mas depois você vem aqui, né? E captura eles Não tem muito segredo, não A chance é bem baixa aqui, né? Porque ele tá com a vida cheia, tá? Ele estaria que tá Completamente miado Mas Uma hora Vai rolar É só você Ter paciência Se tiver dois desse aqui Já tá mais do que o suficiente Ai Tá, mãe Ele tá brabo Ele tá brabo Sai Sem cuspir em mim Esses pau que cospem São complicados, né, mano? Ai Ui E ele também é água, tá? Ele também rega Ai, ai Vamos lá Não Já não vai dar, pô Ai, matei um Era pra ter feito isso Explosivos Vai matar o outro Bom Deu tudo errado Esse bichinho é embaçado, né, mano? Preciso começar a roubar um deles também pra mim Capturar uns deles pra mim Beleza Então, como vocês podem ver Aqui estão os Doomuns E, mano Só nesse meio tempo aí Vamos lá pra minha base Pra ver o quanto que eles fabricaram Então, beleza, né, mano? Só nesse meio tempo aí Chegamos aqui na base Vamos ver, ó Agora eles decidiram trabalhar Então já tenho mais lingotes de metal aqui Ficando pronto Ali tá parado Não sei porquê Ai, me travei Caramba Então, só nesse meio tempo A gente já pegou mais lingotes de metal Então, vocês podem ver Eu já tô com 71, né? O que, de novo Não resolve, ó Mas, olha Eles já estão conseguindo pegar mais Aqui a caixa vai estar cheia também Tem isso também, né? Então, ó Já tem mais 40 ali Então, você consegue fazer desse jeito Um fluxo contínuo, tá? De farm de metal E detalhe, né? Como eu falei O Tombate é um dos melhores pra você pegar O Tombate Você também pode pegar ele dentro de cavernas, tá? É... Porque ele pode ser um daqueles boss de spawn na caverna Então, aí são 3 Tombates garantidos, tá? E outra maneira É você pegando ovos, tá? O Tombate também pode nascer de determinados ovos Eu, inclusive, deixei aqui Pra loteria do vídeo Vamos ver se vai rolar Aqui, ó Um ovo... Ah, mas esse é imenso Eu acho que o imenso não vai ter não Mas tudo bem Vamos incubar esse no ovo Eu acho que não vai ser o Tombate Mas ia ser legal É um Tombate, né? Que sorte, mano E bem, agora já veio um Tombate Então, eu já teria agora mais um Tombate pra colocar lá E, como eu falei, né? O Tombate, ele também é um minerador de nível 2, tá? Então, o ideal é você ter um minerador de nível 2 Se você quiser farmar o Tombate É um caminho Vai nas cavernas aqui na região Ele pode ser boss Pode ser ovo Ah, mas se você tiver que garantir Quiser pegar lá o Tum Mood lá Você também consegue Sem grandes dificuldades, né? Esse aqui é o que tá depressivo Então, eu vou só pegar o Tombate E eu vou substituir por aqui, ó E aí já era E agora o Tombate já vai chegar E ele já vai começar Eu nem vi se ele tem Opa! Nem vi se ele tem nenhuma característica de De Mineração Vamos ver Opa, garoto! Olha aí, ó Ele tem lenhador líder Pô, não é bom Ele não é lenhador Por que ele tem lenhador líder? Eu fiz esse jogador ao cortar árvores Ah, tá Ele é brutal E ele tem estrategista Bom, não muda nada pra mim Mas, de todo jeito, ele tá lá, ó Farmando metal também O Fuddler vai lá Pegou o metalzinho Leva pro baú E o seu obrigação é só de tempos em tempos Vir aqui e pegar os bagulhos do baú Né? Então, me abarrotar aqui de metal Opa, peguei demais Peguei demais Eu tô... Pra fazer esse vídeo Eu acabei me sacrificando Sacrificando muito espaço de inventário E aí acabou que eu tô meio desorganizado No joguinho aqui, né? Preciso me reorganizar Mas é que esse vídeo aqui É uma das... Foi uma das minhas dores de cabeça, né? Desde que eu comecei a jogar O farm de metal Então... Fazer esse esqueminha Aqui Ó, agora tá funcionando Eles tão... Ele tá esquisito, meu Mas, ó Agora funcionou Agora foi, pô Agora eles tão trabalhando Legal Produzindo metal pra caramba Farmando Tudo funcionando, né? Quando eu curar o outro tombate também Eu já vou colocar ele aqui E, ó E aqueles minérios lá agora tão indo E aí, mano É só esquecer aqui De tempos em tempos Vem, abastece as fornalhas E farma o seu metal Tranquilíssimo Fechou? E tem um fast travel Que te ajuda bastante É isso Espero que tenham gostado No começo do jogo bugou um pouco Mas, pelo menos, agora ele funcionou, né? Gostou? Deixa o seu like Se inscreve pra mais Hoje tem mais conteúdo pra sair aí E se pá de noite Eu vou fazer uma lá Fim da tarde ali à noite Eu devo fazer livezinha também Pra gente avançar junto no game É isso Tamo junto Twitch.tv Beijo Até a próxima Valeu É nóis E tchau